Abertura 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 Eu sempre gosto de lembrar que há alguns Porque aqui são pastores Generalizando A gente está falando Infelizmente É uma regra no Brasil São exceções aqueles que não são assim A regra, a maioria, infelizmente, tem sido assim Você, para falar com o seu pastor Você tem que ligar para a secretária E ficar dois, três meses esperando vagar uma agenda nele Claro, numa igreja com quatro, cinco mil membros É natural isso Agora, sabe o que eu percebo também? O povo faz isso Torna o pastor Essa figura Sim, a culpa é do povo Eu fui visitar uma ovelha lá da igreja Aí, com amor, claro Eu falei para ela, eu estou aqui Não é cumprindo uma agenda obrigatória Eu estou aqui porque eu amo vocês E quero mesmo estar aqui com vocês, auxiliando A recepção deles foi de uma forma tão grande Uma honra Parecia que eu era um... Parecia que estava entrando o próprio Cristo É, parecia que estava entrando o próprio Cristo Uma honra, meu Deus, mas que honra Vamos tirar uma foto aqui É, mas assim, a gente não pode confundir a honra Que as pessoas dão ao seu pastor Por se espelhar nele A veneração que outros fazem A gente tem que aprender a ser honrado A receptividade não é glória A gente tem que aprender a ser honrado Mas eu vejo ali uma fagulha Será que o irmão... Se alimentar muito isso O cara coloca o pastor numa posição que não é dele Seria da mesma forma É, se fosse um outro irmão Será que aconteceria assim? Se fosse um outro pastor auxiliar De repente, será que... É, mas assim, tem uma coisa interessante Mas é interessante o que o Jonas está falando A Bíblia fala Honra quem tem honra Então, assim, se a pessoa tem uma honra diferenciada Vai ter um tratamento diferenciado Agora, eu não acredito em venerar pessoas Dizer que há infalível Que ele falou, está acabado Nisso eu não acredito Em relação a desafios da igreja local Eu acho que o maior desafio é ensinar Como eu sempre falo lá na igreja Ensinar dá trabalho Por quê? O ensinar não é só o púlpito O ensinar é a sua vida Por isso que eu falei aqui Eu interrompi aqui Porque às vezes a pessoa tem um... Fala muito bem no púlpito Só que a esposa usa roupa curta Ele fala que não pode usar roupa curta no púlpito A filha não obedece ele E ele fala que os filhos têm que obedecer os pais Então, assim, o discurso é legal Mas o testemunho não é Mas aí ele já está em discordância da palavra Sim, sim A Bíblia diz que aquele que é o mesmo episcopado Ele tem que ser... Sim, mas isso não existe Ele tem que governar bem o seu lar Existe muito Existe, não existe? Não existe Eu estou mostrando os motivos Os motivos de como é difícil Porque as pessoas têm em você Em algum momento O exemplo A Bíblia diz que a igreja tem que imitar a fé dos pastores Então, é complicado isso Você ser referenciado A referência sempre vai existir Eu estava passando por uma situação dessa Teve um irmão lá que veio Falar comigo A gente participou de um processo da vida dele E ele, poxa Tu é um referencial De servo Aquilo ali não me encheu de alegria Mas me encheu de preocupação Porque eu falei, olha A gente é tão observado Que muitas vezes a gente nem imagina e não sabe Sim, sim Então, olha A responsabilidade que você Que nós que somos formadores de opiniões temos Eu tinha um pastor Porque você der um deslize Você pode levar muita gente Eu tinha um pastor que ele falava Que do púlpito você não leva ninguém para o céu Mas você leva alguém para o inferno Uma palavra mal falada Alguém deixa entrar no coração Vou te dar um exemplo, tá? Há um tempo atrás eu vi algo que eu achei absurdo Do púlpito alguém tentou entregar uma profecia Você aqui e tal Fulano de tal Do microfone Deus tem uma palavra para você Aí o rapaz lá no meio da igreja falou assim Mas eu não quero ouvir Ele falou Mas rapaz É a palavra de Deus Aí ele falou Mas eu não quero ouvir Aí o rapaz desesperado queria entregar Mas é coisa boa Mas não me interessa No meio da igreja E saiu Foi mal Então assim Nunca mais esse rapaz voltou na igreja Então são desafios Que às vezes a pessoa até se arrependeu Mas por causa daquela comunidade Por causa daquelas pessoas Ele tem um problema muito grande De voltar naquele lugar Por causa da vergonha Por causa de Ai eu caí Ai Uma pessoa que às vezes cai endemoniada Ela fala Eu nunca mais volto naquela igreja Porque eu caí endemoniada Mas é o processo De libertação da pessoa E ela não quer mais voltar naquele lugar São desafios E nem todo mundo está preparado Para esse processo de libertação Esse acompanhamento Porque eu passei por isso Então quando eu chegava na igreja Eu falava Senhor faz o que tu quiser Eu caio Eu levanto Eu pulo Eu rodo Estou nem aí Para o que vão achar O que não vão Mas nem todo mundo tem esse pensamento Tem pessoas que vão pensar Tipo assim Cara Pelo amor de Deus Se eu caio aqui Se fizer alguma coisa Aí não volta Cria essa resistência Aí vai ficar mais difícil A gente poder ajudar É fundamental A gente falar sobre o discipulado Que até na tradição judaica Tem o talmudim Aquele lance de Talmudim Talmudim Que é o lance de aprender Com a poeira que cai dos pés É importante A caminhada Todos os discípulos foram formados Na metodologia talmudim O Cristo Ele trouxe essa herança Ele usa Na verdade Cristo não inventa o discipulado Isso já era Já era algo Encrustado Na cultura judaica Paulo por exemplo Ele era discípulo A história vai dizer Que Paulo Ele estava aos pés de Gamaliel Então Ele era um discípulo De Gamaliel E Jesus Ele utiliza essa metodologia Dando seguimento A gente acha que porque Cristo usou Ele que inventou E não Isso já é algo que existia Isso começa dentro de casa Quando a Bíblia fala em Deuteronômio Ensina o filho o caminho Que deve andar A Torá está falando sobre isso Sobre discipular a criança Sobre ensinar a criança Desde o princípio E quando você faz isso Ela jamais Quando chegar a varanda Só que aí a gente entra Num outro ponto Qual a qualidade do discipulador Eu estava até Ontem conversando com um pastor E que ele falou Que recebeu um membro Lá na igreja dele Falando sobre um determinado Uma determinada fórmula Que usa um com um Ele vai ajudar a pessoa Eu soltei o discipulador E esse discipulador Acabou discipulando Algumas pessoas E aí Pessoas apareceram grávidas Depois Porque o discipulador Precisava fazer um curso Isso é sério Isso está acontecendo O discipulador Precisava fazer um curso De sete meses E depois do curso De sete meses Que ele tivesse o canudo Ele podia discipular qualquer um Então assim A qualidade do discipulador Entendeu? É perigoso O discipulador Ele é o homem de confiança Do líder Verdade Jesus ele quando escolheu Os discípulos Ele escolheu Não foi aleatório Mas não tinha ajuda lá? Ele não chegou não Mas fazia parte do propósito Irmão Se Jesus escolheu E deu errado Imagina o pastor Mas você tem que Você tem que tentar Minimizar As possibilidades Óbvio É possível de acontecer? Óbvio que é Óbvio que é Ninguém está livre Ninguém está isento Agora Se você caminha Lado a lado Com a pessoa É provável Que você vai ver Esse desvio de caráter Porque ninguém Dorme santo E acorda canalha O caráter Ele não Você conhece No dia a dia Ao longo Você vai Você não vai pegar O problema O problema Sabe qual é o problema? Que é o seguinte A nossa liderança Hoje é sob demanda Eu estou precisando De gente para liderar Os jovens Chegou um cara na igreja Ele é ativo Ele é gente boa Ele sabe falar a linguagem Dos jovens Bota ele para liderar E não se preocupa Com o caráter Não se preocupa Com o caráter Do cara Caráter É dom Testemunho Se o cara tem talento É segundo demanda O que eu estou ressaltando Eu sou um pastor de igreja Que você às vezes Olha pessoas E você fala assim Aquele ali é um servo exemplar Aquele ali é um crente exemplar E você descobre que não é Então a gente se surpreende Com pessoas Então assim A qualidade Eu estou falando do que? Eu estou falando do que? O líder O pastor Ele tem que ter um cuidado Muito grande Em relação aos discipuladores Sim Já que ele vai trabalhar Nesse método Por que? Eu sempre falo isso lá na igreja Se você for discipular alguém Que tipo de discípulo Você vai formar? Para gerar um compromisso Na pessoa Em ser um crente melhor Em se santificar mais Em buscar mais Para gerar Discípulos melhores Mas é por isso Que eu acho importante O discipulador Ser discipulado É por isso que eu acho Interessante O discipulador Ele precisa ser discipulado Pelo seu pastor Sim Ele só está lá Debaixo das asas Do seu pastor Para que eles possam Falar a mesma língua E não acontecer coisas Como essa Muito bem Esse primeiro bloco Aqui foi para a conta Vamos precisar Para um rápido intervalo Você que está aí Assistindo, gostando Aprendendo Não sai daí Porque o Antenaz na Geral Vai, mas volta já já Antenaz na Geral Está de volta aqui Para o segundo bloco Falando sobre Os desafios Da igreja local Nos dias de hoje Lembrando Que você pode participar Conosco Anotando O nosso telefone Mandando mensagem De texto Quero a tua participação Vai, salva ele aí Envia para a gente Um tema Que você gostaria Que nós Venhamos abordar Aqui no Antenaz na Geral Inclusive Esse programa Vamos colocar No nosso canal Que temos no Youtube Que está bombando Muita gente Tem compartilhado Visto E sendo edificado Pelo nosso programa Então vá lá Compartilha também Visita nossa página No Facebook Queremos a sua participação Seu joinha É muito importante Vamos lá Pastores Estamos falando aqui Sobre o desafio Da igreja local Falamos sobre Um pouquinho Sobre o pecado Esse que é um grande desafio Mas também tem outros desafios A violência A pobreza A soberba Então vamos falar um pouquinho Sobre esses outros desafios Que a gente enfrenta Por exemplo A pobreza É um desafio Que a gente encontra Na igreja hoje? Renan Trabalhou com missão integral Sim A desigualdade social É um problema Dentro da igreja Não tenha dúvidas disso Você tem um grupo Da igreja Que ganha muito dinheiro Que é muito bem De vida E você tem um outro grupo Na igreja Que passa fome Infelizmente A gente existe isso Dentro da igreja Você tem realidade Do pastor Que chega na igreja De Hilux SW4 De Mercedes SLK 200 De 200 300 mil reais E ele tem ovelha Que não está comendo Não está jantando Porque não tem o que comer Dentro de casa Infelizmente Isso é uma realidade Mas isso não é exclusividade Do Brasil Isso acho que é uma realidade Mundial A igreja Ela perdeu um pouco Da essência Da igreja Do primeiro século Que tinha O hábito De partilhar As coisas De dividir as coisas A gente vive um tempo De muito egocentrismo Onde eu olho Para o meu umbigo Bom, se eu tenho Está bom assim E além disso Você tem aqueles Mais cara de pau Não, eu já dou meu dízimo Então eu não tenho Mais responsabilidade Eles que se virem Para lá E infelizmente Isso acontece ainda Dentro das igrejas Agora a pobreza Além de ser um desafio Mas também É uma oportunidade É uma oportunidade Muito grande Existem pastores sérios Que tem feito Trabalhos sensacionais Até aqui no Rio de Janeiro A gente tem um Que na minha opinião É uma referência Nesse trabalho Que é o pastor Neil Barreto Da Igreja Batista de Betânia Ele faz um trabalho Sensacional De atenção à comunidade De atendimento Às necessidades Eu acho, Pablo Que a igreja Ela precisa ser Uma referência Dentro da comunidade Eu acho que as pessoas Quando passam Pela sua igreja Elas precisam Olhar para aquela igreja Como uma igreja Relevante Importante Para aquela comunidade Eu sempre Inclusive é uma pergunta Que o pastor Neil Barreto Fez uma vez Numa pregação Que eu estava assistindo E eu faço essa pergunta Para as minhas ovelhas Lá em Sacoaçu Se de repente A igreja falir Deixar de existir Os vizinhos Vão passar aqui E vão falar o que? Poxa, aqui tinha uma igreja Que faliu Poxa, graças a Deus Menos uma Ou eles vão falar Poxa, aqui tinha uma igreja Relevante para a comunidade Era uma igreja importante Para essa comunidade Graças a Deus A gente tem Igrejas despertadas Para isso A gente até conversava A Devec lá Está começando um trabalho Sensacional Me admiro muito Fico muito feliz Me admiro não de surpresa Mas de alegria Em saber que vocês estão Fazendo um projeto como esse De atenção à comunidade Porque a igreja Ela tem que estar inserida Dentro da comunidade E é interessante Esse projeto de Josué Da Devec Porque No mundo que a gente vive De tanto individualismo E egoísmo As pessoas Se preocuparem Sabe o que acontece lá Se preocupar com o próximo Quando os jovens chegam As pessoas meio que não acreditam Ficam perguntando Sério? Vocês vão fazer Quanto Quanto é que vocês vão Porque é algo Muito raro hoje em dia Está tão escraço E assim O amor é tão Hoje Hoje Nós temos assim Um projeto nominal Que é o projeto Josué Mas existe uma coisa Que há muito tempo Acontece na nossa igreja É que tem uma meta Na nossa igreja Que nenhum membro Vai passar fome Vai passar necessidade Quem é membro Da nossa igreja Sabe disso Nós temos um departamento Hoje é chamado De socioambiental Porque envolve tudo Mas é um departamento Social da igreja Que o membro Que estiver passando dificuldade O pastor da igreja Ele precisa identificar Seja qual for a dificuldade Seja qual for Ele precisa identificar Essa dificuldade Que ele está passando E enviar E a igreja vai Ajudar essa pessoa Auxiliar essa pessoa Para ela conseguir Seguir a caminhada Dela depois A gente entende Que esse momento De dificuldade É um tempo Por quê? Dá o peixe Mas ensina a pescar Existem pessoas também Existem pessoas também A gente que é de igreja A gente sabe Se tua igreja É numa via principal Todo dia vai ter Alguém parando lá Para pedir dinheiro Para pedir alguma coisa E aí eu estava pensando Aqui enquanto o Renan falava Aquele texto que diz Que por se multiplicar A iniquidade O amor de muitos esfriará Por quê? De tanto calote Que o cara passa na porta Inventa história E você descobre Que é mentira Chega uma hora Que o perigo é O nosso coração fechar De tal forma Que qualquer um Que chega A gente fala Sai daqui Não tem nada Esse é o perigo Esses dias Foi essa semana Vem um rapaz A gente estava Uma noite fria A gente saindo da igreja Estava frio já Já estava tarde Ele passando E aí os obreiros Já olhavam E é pedinte Aí ele chegou O senhor é pastor? Eu falei O senhor É porque eu estou com muito frio Eu preciso de um casaco Lá dentro a gente tinha Coisas que as pessoas doam Demos um casaco Para o rapaz Então assim são coisas simples Às vezes Você percebe Porque é necessidade Não é coisa grande Gente São coisas simples Não é maldade Não está ali Aplicando nenhum golpe Essa questão do egocentrismo Que ele falou Eu vejo também Que não é questão Só assim individual De pessoa Mas também de bandeira De igreja A gente está fazendo Um projeto lá na igreja De um encontro dos homens Que é um bate-papo Mais franco Entre os homens A gente precisa ter Esse tipo de relacionamento Dentro da igreja E a gente está fazendo o que? A gente está recolhendo recursos Para ajudar Um outro centro De recuperação Então entende A gente não tem que olhar Só para a questão também De pessoa a pessoa Mas igreja também que precisa Então a gente está ajudando Uma outra E vou falar uma coisa A nossa igreja também está precisando Só que a gente ainda Dentro do precisar Da nossa necessidade Ainda conseguimos Visualizar uma necessidade externa Que o Paulo Exalta a virtude Deles Agora esqueci o nome Que eles se sentiram honrados Mesmo tendo pouco Tessalônicos Foi Foi os tessalônicos Eu não estou lembrando agora No Novo Testamento Que o Paulo fala sobre isso Que ele coleta oferta Mesmo com pouco Com pouco eles ajudaram Eles se sentiram honrados Não ajudar mesmo sem ter E a gente às vezes Na nossa necessidade A gente descobre Que o muito De uma pessoa Que está precisando É muito pouco para a gente E até às vezes a gente descobre Que a nossa necessidade Não é tão grande Exato Esses dias Foi um pastor pregar Lá na nossa igreja O pastor Silêncio estava contando E ele chegou e falou assim Eu estou precisando Eu estou desesperado Eu preciso de um valor X 45 mil Para terminar a minha obra E ele falando 45 mil Só que para uma igreja grande O pastor parou e pensou E falou assim Pera aí 45 mil para ele É muita coisa Mas a nossa igreja Graças a Deus É maior Tem um monte de obra para fazer Ele falou assim Vamos tirar uma oferta Para esse pastor Tirou uma oferta Numa oferta do culto O povo se moveu De compaixão E deu 35 mil Para ajudar o irmão De 45 que ele precisava Ele saiu de lá chorando Porque para ele Aquilo era algo absurdo E a gente às vezes Não nota isso Porque a gente só olha Para o nosso umbigo A gente só olha Para as nossas necessidades Mas tem gente Mas tem gente Que com o nosso pouco Resolve o problema Só dentro de quatro paredes Então a gente precisa Atingir aqueles Até aqueles que não professam A fé Porque a gente não está aqui Você não pode ser A vida humana É a vida humana É isso aí A gente está pensando Jesus não pensou em igreja Ele pensou em pessoas O importante para ele Era a pessoa Era a vida Isso aí Não era quem Que era mais inteligente Não era religioso Não era porque era pescador Não era porque era letrado Não Ele estava preocupado Com a pessoa E é interessante Pablo Porque infelizmente A gente tem uma visão Muito empobrecida Do que é Assistencialidade A comunidade A gente acha Que a assistência A comunidade É cesta básica É só dar comida É dar comida É dar dinheiro Para comprar gás E não é isso É aquilo que Acho que foi o Jonas Que falou Ou foi o Pablo Me recordo agora É dar o peixe Mas é também dar a avária E ensinar ele a pescar Isso é sensacional Porque senão Tu alimenta a ansiedade Poxa quantas igrejas Nós temos No Rio de Janeiro Que eu conheço Que tem cursos técnicos Gratuitos Para atender a comunidade Tem curso preparatório Tudo isso A gente tem que formar pessoas Formar pessoas Cidadãos Cidadãs Pai de família Assistência jurídica Assistência médica Poxa eu fiquei assim Eu vou falar uma gíria Mas de bobeira De saber O pastor Pai de um amigo meu Que também é pastor Estava me contando O filho dele O pai dele abriu Um consultório médico Dentro da igreja Para atender a comunidade Ele saiu catando médico Pela cidade É uma cidade do interior Ele saiu catando médico Pela cidade Falou para os médicos Olha eu quero abrir Um projeto social Na minha igreja Para abrir uma clínica Me ajuda Você me ajuda E Pablo As pessoas vão E as vezes descobrir Dentro da igreja Profissionais Que podem ajudar Lá no dia da mulher Na nossa igreja Um monte de gente Um monte de mulher Lá trabalha com isso Faz unha Faz cabelo Faz não sei o que Elas separaram o dia Para poder Botaram uma placa Lá na porta Para toda a comunidade Lá poder ir lá Elas fizeram o cabelo Das mulheres Que foram lá Ficaram o dia inteiro Você tem muitos talentos Dentro da igreja Doando Com a comunidade Você está preocupado Com a comunidade E aí entra A principal filosofia Da missão integral Teologia da missão integral É o evangelho todo Para o homem todo Só deixa eu ressaltar Uma coisa Só deixa eu ressaltar Uma coisa O que me preocupa O que me preocupa É quando o ativismo Toma conta E a gente esquece O principal Principal ofício nosso Que é pregar Tá O que me preocupa É só isso Quando a gente se torna Uma igreja Que a comunidade Ama muito Porque é assistencialista Deixa de ser igreja Vira uma ONG Exato Mas que a gente Não prega mais Que a pessoa vem E a gente não confronta mais A igreja nunca vai poder Deixar de confrontar pecado Isso é uma coisa Isso é regra Isso a gente não pode abrir mão Isso a gente não pode abrir mão Por quê? Senão a gente começa Não Ah, o meu negócio É fazer você sorrir Fazer você ficar feliz Só que em algum momento A gente tem que fazer chorar E confrontar Dizer tá errado É pecado Não é desse jeito Essa visão aí Que você tá falando Tem igreja que tem costume De levar sopão Alimentar Eu tenho uma preocupação Com isso Porque eu acho Que a questão Não é só a gente alimentar Aquela pessoa A gente tem que fazer Aquela pessoa Se sentir gente Porque senão Você só alimenta o corpo Você só vai levar A comida Então dia tal A hora tal Ela vai estar ali Esperando aquela comida Mas em um instante Chega a ser uma covardia Nossa alimentar o seu corpo Porque a gente tem mais pra dar A gente precisa disso Falar de Cristo Dar oportunidade Uma igreja que tem projetos Tem uma jovem Que levantou essa bola Ah, vamos lá levar Vamos lá levar Alimento Pro pessoal De rua E eu falei pra eles Tá bom Vamos Vamos levar um sopão Vamos embora E quando acabar O que a gente vai fazer Ah, a gente vai pra casa Eu falei E eles Vão continuar lá Eu falei O que você contribuiu Pra vida dele Nada Você foi lá Deu um prato de comida Momentâneo Você matou a fome dele Tempo ao almoço Não fez nada Eu acho que você pode Fazer o momentâneo Mas você não pode Deixar de fazer O principal Exato Mas quem sabe É o alimento Que vai salvar a vida Daquele cara Naquela noite Não A gente tá falando De imediatismo Sim Agora de questão Mas você não pode Deixar de empregado O problema é quando isso O que acontece Jonas É o seguinte Eu faço aquele imediatismo Opa, tô limpo com Deus agora Não, não Aí a pessoa Agora eu tô safo Não, não Agora assim A gente entende Que pobreza é um desafio Mas ao mesmo tempo Uma oportunidade Que Deus tá dando Pra gente exercer o amor A misericórdia E os pobres Sempre estarão aí conosco Acho que essa solução A gente nunca vai ter Até o próprio Cristo Ele entrava na casa Do rico Zaqueu Mas ele também A maior parte do ministério público Foi ao lado dos necessitados Então é papel teu Meu, seu, nosso Da igreja Assistir o necessitado Mas sabemos que Esse não é o único problema Da igreja Falamos aqui sobre soberba A soberba também É um outro desafio Que a gente precisa vencer Sabe o que eu acho difícil, Pablo? Eu tava conversando com um amigo Que ele foi enviado pro sul Pra poder pregar lá Ser pastor de uma igreja lá Ele tava me trazendo algo Que eu já tinha pensado sobre isso Os missionários hoje em dia Falam de ir pregar na África Legal, nada contra Mas o problema da África Não é só espiritual É social O problema espiritual é a Europa Que tá fria Que tá perdida E a gente às vezes esquece isso Por quê? Pensando apenas na pobreza Não tô, de forma alguma Eu não tô diminuindo a pobreza Mas pensando apenas na parte social A gente esquece o espiritual Ele falou pra mim Que pessoas bem sucedidas No sul Aqui no nosso país Bem sucedidas Descendentes de europeus Tava tudo bem resolvido O cara vai lá De uma ponte Pula e se mata O espírito de suicídio terrível A pobreza espiritual Às vezes ele é pior do que a pobreza Exato O espírito de suicídio terrível Então assim A gente precisa acordar também E que os pobres Que estão mendigando Tem um pastor Que ele contou uma coisa pra mim Que ele disse que um dia Foi orar por um pobre Que tava mendigando E ele falou O que você quer, cara? O que você precisa aqui? Precisa de dinheiro Pra comprar comida? Ele falou assim Não, só ora por mim Que eu quero ser renovado Eu sou crente E ele abraçou o cara O mendigo Abraçou o cara E o cara começou a falar Em línguas com ele No meio da rua A maior necessidade dele ali Não era barriga Ele queria ser renovado Então os nossos olhos Às vezes atrapalham Aí o Paulo vai ensinar, né? Já tive momentos bons Já passei por momentos difíceis Mas aí Alguns só lembram aquele Tudo posso Não é que ele me fortalece Mas o que antecede O que o Paulo fala sobre isso É que ele soube viver Independente daquilo Em qualquer circunstância Em qualquer circunstância A sober Vamos falar um pouquinho Dessa sober Qual é o prejuízo Que a igreja tem Com um cristão soberbo Com um líder soberbo Com um ministro soberbo A soberba precede a queda Precede a queda, né? Salomão falou Soberba é um câncer na igreja A soberba Ela impede você De ver o básico Você não consegue Enxergar o básico Aquilo que está na ponta Do seu nariz Você não consegue enxergar Por conta da soberba Ela cega Ela te engessa Ela cega você E a soberba É algo difícil também Quando você, por exemplo É pastor E você tem pessoas Muito influentes na sociedade Que ele manda lá fora Mas ele chega na igreja Achando que vai mandar Na igreja também Porque ele é soberbo Então ele chega na igreja E ele fala Não me submeta a ninguém E a coisa linda na igreja É ver às vezes o juiz Que na igreja é diácono Na portaria Acho que um versículo Que nos ajuda a vencer A soberba É aquele que Paulo fala Que considera o próximo Maior do que a si mesmo Sim Isso eu sempre tento aplicar Até em momentos de gabinete Às vezes vejo o irmão ali Desempregado O rapaz ali Vivendo Tem uma pouca cultura Pouco ensinamento Ignorante na maior parte Da vida dele Mas ele quer ensinar algo ali Às vezes no gabinete Ele tentando me ensinar a palavra Eu sei que eu sei Mais do que ele Mas aí ao mesmo tempo Eu me coloco Embaixo dele Mesmo sabendo Que eu sei mais do que ele Para honrá-lo Para considerar ele Maior do que eu Porque ele se sinta Importante E útil Ele se sinta importante Porque às vezes eu vejo Ah, tu está me ensinando Mas quem é você Para me ensinar alguma coisa? Eu já trabalhei com isso Por exemplo Eu estou meio acabado Mas eu tenho só 28 É a falta de humildade Eu tenho só 28 Quando eu assumi a igreja Eu tinha 24 anos de idade E as pessoas olhavam para mim E falavam assim Esse menino Esse menino Não chamava de pastor Esse menino Esse moço Esse rapaz E tinha uma dificuldade Muito grande De aceitar E aí eu trabalhava Com obreiros Que eram pessoas Mais experientes Mais experimentadas E tinha em algumas pessoas Uma dificuldade De se submeter De entender A soberba É algo Perigosíssimo Porque o pastor Está falando Vai ser dessa forma E alguém lá no meio Se acha mais capaz E fala assim Não, não E leva o povo São dois extremos Mas soberba É ruim E aí submissão Também Então sim São dois extremos E às vezes um acontece Por causa do outro A gente falou Sobre essa questão De ministério E ele vai falar Sobre isso Essa questão Da insubordinação Da pessoa que não consegue Respeitar Que não consegue Andar no trilho Daquilo que é Programado Daquilo que é Colocado A submissão Ela tem que carregar Juntos O cara no mundo O cara paga Para as pessoas fazerem tudo O cara não pega uma bolsa Não carrega Aí ele chega na igreja Ele acha que vai ser da mesma forma Só que na igreja Ele é servo Ele não é mais Exato Eu filmei uma vigília Uma vez Aí estavam Dois amigos Que eram pregadores Aí tinha um outro pregador Lá no centro Ele falou Olha Esse cara aí Vai ter que mandar Porque eu vou entrar Com tudo Vai ficar difícil Para ele Ele quis dizer o seguinte Que a saudação Que ele ia dar Ia ser mais poderosa Mais influente Do que o cara Ele falou Vai ficar ruim para ele Olha só O nível de espiritualidade Do camarada É competindo o púlpito Quem emprega melhor Quem emprega Não existe isso Infelizmente isso acontece Isso acontece E aí a gente volta Para o primeiro bloco Quem canta mais Quem emprega mais Não existe isso A gente volta Para o primeiro bloco A culpa do púlpito Porque a performance A gente até fez um debate Aqui sobre isso A performance Às vezes atrapalha Os temas principais Que às vezes Não são tão empolgantes Então o cara Entra para performance E às vezes Ele não se preocupa Com o tema principal Com bíblia Com a palavra Ele vai para ser uma estrela Ele vai para ser uma estrela Para sair ali Sendo o pregador Isso não é só pregador É cantor A gente teve há pouco tempo Não tem muito tempo Acima da média Só acima da média Isso é uma realidade Mas isso tudo Pablo É culpa do empreendedorismo Eclesiástico Quando a igreja Tomou essa conotação Empresarial Entrou a hierarquia Dentro Então o diácono Ele esquece que ele é servo E ele vira autoridade Não Sou diácono O pastor Ele esquece Me respeite Sou diácono Me respeite Eu sou diácono Me respeite Eu sou evangelista Me respeite Eu sou pastor Esquece que isso tudo É serviço Eu acho Ministério é serviço Eu acho que é para o papai No ser humano Que o ser humano é assim Vamos continuar esse bloco Aqui Eu já estourei Três minutos aqui O papo é longo Falar de soberba É um assunto Muito importante Porque a soberba Destrói a igreja Vamos falar No próximo bloco Um pouquinho mais Depois vamos entrar No outro assunto Você que está aí Não saia Antenados na geral Volta já já Estamos de volta Para o terceiro bloco Do Antenados na geral Falando sobre os desafios Da igreja local Falamos aqui Sobre a pobreza Que é um grande desafio Mas uma oportunidade Para a igreja agir E pregar o seu amor Com a prática E terminamos aqui Falando sobre soberba O último bloco Que destrói também A igreja Pessoas que se acham Melhores do que outras Que ainda tem muito Qual é o caminho Para o homem O Jonas falou Que o problema Está no homem E de fato O problema está sempre Noé Dentro dele Às vezes o cara Quer buscar justificativa Do lado de fora Mas o problema está dentro Quem derrubou Davi Foi Davi Quem derrubou Sansão Não foi Dali Foi Sansão Quem poderia derrubar você É você mesmo Que às vezes a gente costuma Botar a culpa Do lado de fora Não Foi a Jezabel Que me derrubou Não Foi seduzido Nosso maior inimigo Somos nós Somos nós E o maior culpado De tudo é o diabo E o poder não corrompe Revela O poder revela Então como é que a gente pode Vencer a soberba Do nosso dia a dia Palavra Palavra de Deus vai Para quem quer aprender Tem esse detalhe Tem esse detalhe Na verdade A Bíblia é o nosso manual Mas o que o amigo falou aqui Essa semana a gente estava dando aula Em relação à teologia pastoral E entrou esse assunto Do empreendedorismo Dentro da igreja Isso tem atrapalhado realmente muito Está ficando meio que mecanizado Está perdendo a espiritualidade E está introduzindo demais A organização deixa de ser organismo Deixa de ser organismo Fica só organização Fica muito cronograma Vira profissão Cargo Deixa de ser dom Vira cargo Vira dom Aí entra Os requisitos Que a pessoa tem Que ela carrega Aí foi o que ele falou Aí o cara Tem uma formação boa Semana passada Eu escutei Uma situação Que me preocupou demais Uma pessoa falou Que não Não fica na portaria Que ela é inteligente demais Eu passei isso Com o pastor É complicado Eu passei isso Fico preocupadíssimo Com isso Não fica ali na portaria E não está Com o pastor Aí eu pedi Nossa igreja está com algum problema Está falando alguma coisa errada Não Isso é palavra É entregada Mas isso aí A gente vai entrar Numa outra discussão Que isso aí Isso é reflexo Dos nossos seminários Da nossa teologia A nossa teologia Hoje está muito empobrecida Os nossos seminários Estão ensinando muito pouco Do que é ser ministro Entendeu Isso é isso que ele está falando Eu vivi com um pastor Falei só sobre isso Eu fui pedir pro pastor Na humildade Falei Querido Você poderia dirigir o culto hoje Porque como eu vou pregar É ruim você dirigir e pregar Fica parecendo que você quer Bater o escanteio E fazer o gol de cabeça Então eu falei Poxa você pode dirigir o culto Ele virou pra mim Ele virou pra mim Sem meias palavras Pabllo E falou Eu Eu estudei quatro anos De teologia Bota esses Esses cabeças de bagre Que não estudaram nada Pra dirigir o culto Serviu de nada A faculdade Que teologia é essa Que não serve pra vida Pabllo eu virei pra ele E falei Obrigado querido Eu dirijo e prego Na verdade Eu fiquei constrangido Você não quis passar a impressão De que queria administrar tudo E o cara não entende Que precisa de um braço Fiquei escandalizado Eu acho que lutar contra a soberba Eu acho que é um exercício É um exercício É um exercício Porque assim Eu ouvi alguém dizer uma coisa Todo mundo sujeita Eu não lembro muito bem Quem falou Mas eu ouvi isso Que me marcou Falou que Você ouve uma crítica Você consegue se defender Mas quem consegue se defender Do elogio E isso é algo que é É uma verdade Você desce do púlpito Você acabou de pregar Aí alguém fala assim Pô você errou nisso Você errou naquilo Você argumenta Não rapaz Mas isso tem a ver com isso aqui Não Você argumenta Agora alguém vem Bate no teu ombro E fala assim Rapaz Você arrebentou Arrasou Você tá lutando Pra não receber Aí você até fala assim A glória é de Deus Mas no teu coração Tu fala assim É Eu tô tentando Eu tô tentando explicar Eu tô tentando explicar O que eu falei aqui No final do outro bloco O problema é o ser humano E a gente falar assim São eles Não somos nós Isso acontece conosco também Ele falou pra mim assim Pô Galdino O ser humano não deu certo não Mas isso é uma prova Que é a glória de Deus Isso é uma prova Que nós somos falos Como é que a gente faz Pra alcançar esse equilíbrio Porque também tem A auto-comiseração Do cara Não sou digno Uma vez eu chamei o pastor Não sei se foi pra cá Não sei se foi aqui Pra participar Não sou digno Eu sou tão pequeno E o cara tem algo De alto nível Eu sou muito Querendo se sentir muito É você que vai saber Que você faz bem Muita falsa modéstia É a nossa modéstia É saber que você faz bem Mas isso é da diva de Deus Que não é digno Aí o cara quer ser elogiado O cara tem doutorado De teologia Não sou muito fraco Teológico Eu comecei No início da minha conversão Sempre aprendendo Querendo seguir o caminho Da verdade Aí eu fui criado Num ambiente Que todo mundo falava Por misericórdia Ah, por misericórdia Deus me usou Por misericórdia Fiz aquilo Por misericórdia Por misericórdia Aí eu falei uma vez Pro meu pastor Ele falou Pablo, mas é claro Que é por misericórdia Tudo é pela misericórdia Tudo é pela misericórdia Não precisa nem falar Mas em algum momento A gente esquece Vira um jargão Vira um jargão Em algum momento A gente esquece Por quê? Porque a gente acha Que a gente consegue resolver sozinho Igual a gente brincava Lá tinha um pregador lá Que ele pregava Meu irmão Pentecoste E aí o pastor Brincava com ele E falava assim Esse aí se o Espírito Santo Não usar ele usa Ele faz sozinho Ele faz sozinho Brincando com o cara Porque chega em algum momento Que o ser humano Começa a achar que faz sozinho Começa a achar Que o talento dele É suficiente Então assim Não pode ter esse outro lado Também da falsa modéstia Da falsa modéstia E ao mesmo tempo Da soberba Eu faço isso bem Mas porque Deus me permite Porque se Deus tirar A unção já era E a questão também Que foi falada aqui Que ele pediu Para o pastor poder dirigir A gente tem a questão também De que de repente Aquele que está dirigindo Ele pede alguma coisa Você vai ungir a mão do irmão Que você está dirigindo Você sente que ele não gosta Você sente Você percebe Que você pede alguma coisa Aí ele Ah, tu faz uma resistência Você consegue ler Aquele pensamento, né? É uma energia Passa uma energia Você sente, né? Você sente Que a pessoa falou assim Pô, mas você que está me pedindo Eu que tinha que pedir isso para você Você vai me pedir Para me dar uma palavra Introdutória? E a soberba Precede a queda mesmo Precede a queda Teve um rapaz De um congresso lá Eu como pastor da igreja Lá na igreja No início Aí um pastor lá De jovens Não sei se ele tinha inveja de mim Aí viu que os outros pastores Estavam do lado Aí chegou O Pablo Fez um dedinho Tipo Nem pediu Por favor A outra mão Estava na cintura, não Vem aqui Olha só O que ele fez Ele estava aqui Onde eu estava E Vamos ver Ele estava aqui E aí Onde o Victor está Tinha um pastor convidado Um pouquinho mais distante Ele estava sentado Aí eu estava lá do outro lado Ele fez assim Com o dedinho Me chamou Conduz esse pastor Eu falei Por que tu não fez isso Eu fiz Por que ele Ele foi direto No pastor Mas ele quis Passar uma De que Não Eu estou mandando aqui Eu sou pastor Isso é um perigo O cara se achar Melhor do que os outros A gente tem que ensinar Sendo que o evangelho Prega o contrário É o contrário A gente está ali Para servir Para servir Para ser o menor Se tiver que pegar uma água Quantas vezes já levantei Mesmo Depois que fui Para o presbitério Pego o papel Para se enxugar Para alguém Que tiver que As vezes não leva um lenço Tiver que buscar uma água Fico no estacionamento Porque onde foi Minha parte maior Da igreja Era no estacionamento Não tem demérito Nisso gente Pelo amor de Deus Não é uma faculdade Duas Não é porque hoje Eu estou no presbitério A gente tem que entender isso A gente fez esse encontro E na hora A gente servia Estava a servir Uma comida no final E um dos nossos pastores Até deu um parabéns Para ele Meio que Não gosto muito De elogiar na frente Porque as vezes A gente esquece alguém Tem gente que se sente Milindrada Mas eu falei Para ele Mas era no grupo O senhor está ensinando Aqueles que ainda Não conseguiram enxergar Que nós estamos aqui Mesmo sendo pastores Evangelistas Que a gente aqui Está aqui para servir Um ao outro E esses irmãos Que tiveram Que a gente está ajudando Que veio de outra igreja Ele levantou no final Deu uma oportunidade Ele falou Olha Para a gente aqui Está sendo uma honra Ser servido A gente nunca Passou por isso Então quem estava Servindo ali Na verdade Eram irmãos Os irmãos Da igreja Que são voluntários Nem ministerialmente Falando Tinha só obreiros Tinha colaboradores Mas tinha pastores Evangelistas Qual o problema De eu ir lá Pegar uma garrafa De refrigerante E ir lá servir É mas é aquilo É o exemplo Que vem da liderança Como eu falei Ensinado a trabalho Se um líder For um líder servidor Isso é até O nome de um livro Se ele for um líder Que serve Ele vai criar também Pessoas ao lado dele Discípulos que servem Contagia Então o caminho Do sucesso para uma igreja Hoje é a humildade Sempre Maior é o que serve A Bíblia vai falar Sobre Jesus Fala maior é o que serve Então o exemplo É o que serve Não é o que é servido É o que serve Então se você estiver Passando por alguma tentação Como essa Como tem Às vezes o pregador Teve um pregador Que foi lá na igreja Ele recebeu uma oferta E o amigo dele Recebeu 50 reais a mais Não lembro Reclamou Reclamou Pô aumenta mais aí O cara se sentindo Se valorizando Ele se igualou ao outro Se não recebeu Ele acha que ele é um preço Ele acha que é um preço O cara se valorizar É horrível isso Aí entra aquilo Que a gente já falou O outro chegou lá Pediu água Foi lá pegar água Aí o único copo que tinha Aquele tipo de copo de Não bebe no copo de geleia Não, geleia Tive um copo de geleia na cantina Eu peguei Mas nesse copo Eu falei Mas qual copo tu quer? Pergunta se ele quer nenhum de ouro O cara que prega na igreja A culpa é da igreja A gente na verdade Meu irmão Esse é o copo A gente se preciou Faz que nem o Gideão Lá vai lá Não, não, não Aí depois o assessor dele ligando Cancela Estou mandando cancelar Hoje não se fala mais nele Questão de dois anos Tem uma paródia Na América Tem uma paródia que está rodando Não sei se vocês já assistiram Um pastor Um pastor liga para um pregador E fala Eu sou pastor da igreja E tal Está ele deitado no sofá E o pastor com a esposa do lado Aí ele fala assim Eu queria te convidar para pregar aqui na igreja Sim, eu quero toalhas brancas Frutas Aí fez umas exigências Aí o pastor Tudo bem Já que a gente está negociando Então eu quero cinco Paralíticos andando Quero vinte pessoas aceitando Jesus Aí ele falou Aí daqui a pouco ele falou Tu, tu, tu Então Já não é negócio E a igreja se perde Se perde Com o pé nosso Quando entra nesse caminho da soberba Então você que está aí Que é membro de uma igreja Busque o caminho da humildade Esse é o evangelho de Cristo Não vamos pregar outro evangelho É o evangelho de Cristo Que é o caminho É o exemplo do mestre Servindo a todos Se a liderança não repreende Por quê? Quem dá honra É o público Infelizmente isso é a verdade Quem dá honra ao rei É o público Quem dá honra É a galera que está ali embaixo Que está sentada Se o líder não repreende Não ensina Ele está inflamando Isso vira uma bola de neve Sim Jesus poderia ter tido Um problema sério com Pedro Quando ele se ajoelha Para lavar os pés Se ele acata aquilo Que Pedro estava falando Não, meu pé você não vai lavar Jesus tinha virado um popstar E Jesus provou Que a coisa não era desse jeito Quando ele fala Cala a boca Você está falando bobagem Fica quieto no teu canto Eu vou fazer E se eu não lavar teu pé Tu não tem parte comigo Eu preciso te servir Deixa eu servir você Não me impeça de servir você É isso que está faltando A liderança Saber que ela não é para ser servida Mas ela é que tem que ser Mas aí no que você está falando Eu estou aqui com algo Que eu estou pensando Desde o início disso É uma preocupação Que eu tenho E que eu não sei Se outras igrejas Outros locais têm Que é de formar Pessoas para te substituir Ah, não tem As pessoas às vezes Passar o bastão As pessoas às vezes Elas tentam colocar ao seu lado Os menos capacitados Para ressaltar a diferença Porque não vieram a competição Eu conheci um pastor Eu conheci um pastor Bem rapidinho Eu conheci um pastor Que ele escolhia sempre A pior pessoa Para colocar como seu auxiliar Porque quando ele não ia Na igreja A igreja toda falava Nossa, que saudade Da pregação do pastor Nossa, o pastor fez falta Pastor, o senhor não veio E fez falta E não queria Pegar os melhores E colocava para longe É isso aí, Jonas Perfeito Muito bem Esse bloco foi para a conta Tem mais um aí Vão finalizar com chave de ouro Eu vou pedir que você Não saia daí não Viu? Pega só o biscoitinho Café Volta para cá Que antenados Vai para o intervalo Mas volta já já Estamos de volta Para o quarto e último bloco Do antenados na geral Falando de um assunto Muito importante Que são os desafios Da igreja local São diversos Pobreza, violência, soberba E nós aqui como pastores Estamos aqui para instruí-los A vencer os desafios E glorificar a Deus Aonde você estiver Aonde você congregar Pastores, qual é o conselho Que você daria Para aquela pessoa Que está nos ouvindo agora Para vencer os seus desafios Locais Para enfrentá-los Vencê-los É claro Que no mundo Tereis aflições Vencer Não significa Viver Numa espécie De ausência De problemas Ausência de desafios Os desafios Vão sempre existir Até a volta de Cristo Mas como que a gente Pode instruir Esse povo A lidar com eles No seu dia a dia E vencê-los diariamente Como é que a gente pode Começar aqui pelo Renan Tem quatro minutinhos Vamos lá Bíblia Viva uma vida alinhada Com a palavra de Deus Você vai ver inúmeras pessoas Que estavam se sentindo inseguras E o Senhor Deu uma palavra de ânimo Ser forte Corajoso Tem de bom ânimo E por fim João vai falar Ser fiel Até a morte Da coroa da vida Mantenha-se alinhado A palavra É o caminho É o segredo Do sucesso ministerial O segredo Do sucesso espiritual É ver uma vida alinhada Com a palavra de Deus De onde vem o nosso socorro Do alto Nossos olhos Tem que estar fitados Para o alto A gente vai viver Essa vida Tendo esses momentos Difíceis Vai bater o desânimo Vai bater o momento Que a gente vai achar Que não está dando certo Mas a fé É em Cristo A gente tendo certeza De que Estamos no caminho certo Que os momentos Difíceis irão acontecer Mas que nós iremos Passar por eles E que nós chegaremos No nosso objetivo Que é Trazer esse povo Que é abraçar esse povo Que é Quebrar os paradigmas Tirar Toda Os pensamentos Contrários Esse desânimo Essa falta De vontade E partir para dentro Da briga Partir para dentro Da luta E Abraçar Não desistir O que vai fazer a diferença É exatamente Em meio à aflição A aprovação Como é que você Lida com aquilo E como é que o incrédulo Lida com aquilo Eu acho que Uma forma A gente está falando Da igreja local Mas também A pessoa Tem gente que fala Que tem chamado De missionário Mas não prega Nem para o vizinho Nem o vizinho Sabe que ele é crente Quando ele sai Ele bota a bíblia Dentro da bolsa Para esconder que é crente Então A igreja local Precisa fazer a sua função Precisa pregar Precisa pregar para a sua comunidade Pregar como? Com as suas atitudes Com a palavra E com muito mais coisa Mas também a pessoa Precisa na sua vizinhança Na sua família Como é que pode Um único crente Numa casa Numa reunião de família No aniversário Não vê em você Uma autoridade Para orar Para aquela pessoa Não vê em você Uma autoridade Para pedir a Deus A bênção Naquele aniversário Enfim Não só a igreja local Mas também O membro da igreja Na sua vizinhança Precisa fazer a diferença Muito bem Então você que está nos ouvindo Nesse exato momento Em todo o Brasil Seja a transformação Que você quer ver Na sua igreja É através de você Que Deus vai fazer a diferença Então receba essa palavra Pastores Agradeço muitíssimo A presença de vocês Obrigado Brasil Obrigado você que nos assiste Um beijo grande E até a próxima O amor de Deus E da unção Do seu espírito E bebeu A água da vida E saciou A sua sede De eternidade Não poderá Olhar para trás Jamais Jamais Quem foi salvo Como eu Que estava morto No pé